O Evangelho de São Marcos O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão, Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras, nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu duas pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse, Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, nós estamos celebrando o 32º domingo do tempo comum. Estamos no mês de novembro, praticamente encerrando o ano litúrgico. Daqui a algumas semanas nós vamos celebrar a solenidade de Jesus Cristo, o Rei do Universo, coroando assim esse tempo litúrgico e depois novamente entrar neste itinerário catequético, mistagógico, de novo, quando nós nos prepararmos para o Santo Natal a partir dos domingos, das semanas do Santo Advento. A liturgia de hoje no Evangelho nos convida a refletir sobre duas situações que aparecem no Evangelho de São Marcos. A primeira situação é o comportamento dos fariseus, dos doutores da lei. Jesus está catequizando e ensinando. E ele observa que muitos daqueles líderes religiosos existiam entre eles um certo narcisismo, ou seja, um aparecer a partir daquilo que era externo. E Jesus chama a atenção mostrando que, de fato, o que vale é nós buscarmos viver de acordo com o nosso coração, mas fazendo sempre para louvor e agradecer a Deus e não para nos aparecermos. Claro que, quando nós fazemos um bom trabalho, quando nós fazemos alguma missão, todos nós queremos ser reconhecidos, queremos ser elogiados. Isso faz parte da condição humana. Porém, Jesus está dizendo que isso não deve ser, de fato, a razão pela qual nós devemos fazer um serviço na igreja ou até mesmo anunciar o Evangelho aonde formos chamados. Nós devemos buscar aquilo que é essencial, que a pessoa de Jesus se transpareça e, de fato, o ministro, seja ele ordenado, seja leigo, desapareça para que Cristo, de fato, brilhe na vida das pessoas. A partir deste Evangelho, é tão importante nós lembrarmos o testemunho de São João Batista, que dizia, é preciso que eu diminua para que ele cresça. Assim também devemos ser nós, seguidores de Jesus, na nossa comunhada, na nossa evangelização. É preciso que a cada dia a gente vá diminuindo, diminuindo o nosso ego, diminuindo o nosso egoísmo, diminuindo o nosso querer aparecer, o nosso instinto, muitas vezes, de satisfazer apenas as nossas necessidades, para que, de fato, Jesus seja, como disse Santa Paulina, conhecido, amado e adorado por todos e em todas as nações. Então, o primeiro ensinamento do Evangelho de São Marcos, deste 32º domingo do Tempo Comum, é pensarmos um pouco sobre o nosso comportamento. O que vale? É aquilo que é externo ou aquilo que é, de fato, interno? Ou seja, o nosso coração convertido, a pessoa de Jesus, que faz com que o nosso comportamento seja coerente com aquilo que, de fato, Jesus tem nos ensinado no Seu Evangelho. E o segundo ensinamento, eu creio que o mais importante do Evangelho deste domingo, porque está em consonância com a primeira leitura. A primeira leitura mostra o profeta Elias sendo auxiliado por uma viúva em Sarepta. E aqui nós temos uma viúva também, no Novo Testamento, que vai ali, diante do cofre, Jesus o observa, e ela dá tudo aquilo que ela tinha na sua pobreza e deposita no cofre. E o que, de fato, chama a atenção de Jesus é que, diante daquela cena em que muitos que tinham certos bens e poderes depositavam muitas coisas, aquela mulher, aquela pobre viúva que não tem nome, ela chega e deposita tudo o que ela tinha para viver aos pés do Senhor. Este é um ensinamento importante. O que, de fato, Jesus quer de nós? Jesus quer de nós aquilo que nós damos de coração. Pode ser rico, pode ser pobre, não importa a classe social, o país, a nação. Para Jesus, o que importa é se o nosso coração está inteiramente entregue a Ele. Seja numa pequena quantia que a gente deposita em uma oferta, ou uma grande quantia, não é a quantidade externa que vale. O que vale para Deus é, de fato, o coração voltado para Ele, a entrega também. Por isso que, na celebração eucarística, no momento das ofertas, muito mais do que a gente levar uma oferta material, porque faz parte também do nosso jeito de contribuir e ajudar para que as coisas sejam, de fato, mantidas no templo, na igreja, com a nossa oferta, primeiro é ofertar o coração, ofertar a vida, o trabalho, a existência, e entregar-se totalmente a Deus ali naquele momento. A oferta física é um gesto simbólico daquilo que deve ser a oferta do nosso coração. É isso que o Evangelho também nos ensina hoje, na nossa caminhada, como nós estamos já nos encaminhando para o final do ano litúrgico. Olha que bonito o que Jesus diz, Todos deram tudo o que tinham de sobre, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Esta frase de Jesus, querido povo de Deus, ela é importantíssima. Nós estamos dando para Jesus o que sobra ou nós estamos dando para Jesus, de fato, o essencial? A nossa própria vida, o nosso próprio ser, a nossa própria existência. Então, Jesus não pede muito de nós. O que Jesus pede é justamente um coração convertido, um coração voltado para Ele. Peçamos a Santa Paulina também, que nos ajude neste 32º domingo do tempo comum, já nos encaminhando para o término do ano litúrgico, esperando que muitos ensinamentos, que ouvimos também em muitas celebrações eucarísticas, artísticas, neste programa, possam ter produzido frutos em nossa caminhada, em nossa existência, para oferecer, de coração sincero, o nosso ser, a nossa vida, a pessoa de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo e abençoado. Legenda por Sônia Ruberti